Fantástico essa história, foi inaugurado o maior parque de energia solar do país. É, fica em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, uma das regiões do Brasil onde o sol brilha muito forte, bem mais forte. Você tá vendo aí as imagens, olha só, são, você tem uma noção, são mais de 500 mil placas solares. Quantidade suficiente pra abastecer mais de 166 mil casas, perdão. Até o fim do ano, outros três parques como esse devem começar a funcionar no Nordeste. É realmente um negócio assim, fantástico. Pra você entender melhor sobre esse assunto, eu vou conversar com o Hans, que é meu amigo, que é alemão, que o sobrenome, mas eu tô tentando aprender, ele é especialista em energia solar, é Hans. Rauschmeier. Rauschmeier, Rauschmeier. Tem que falar rápido assim que ele fala. Não, tem que falar rápido não, isso é preconceito, Rauschmeier, com toda a calma desse mundo. Isso, eu sou de Munique, Cidade da Cerveja, é tudo tranquilo. Acertei? Exatamente. Rans, Rans é especialista em energia solar, como a gente estava conversando, e sempre fica assim aquela curiosidade toda. A gente viu aí um baita de uma estrutura que estão montando na Bahia para gerar energia para muitas casas. A energia solar veio para ficar, né? Já dá para perceber. É, não é uma moda, né? Não, veio para ficar. Há quanto tempo que já chegou no Brasil assim para funcionar, para as pessoas poderem instalar? Quando que chegou assim realmente? Então, há 4, 5 anos a gente pode instalar em casa, em empresas aqui no Brasil, né? Temos aqui o nosso modelo, mas isso já existe em 11 mil casas aqui no Brasil. Ah, então no Brasil 11 mil residentes já usam energia solar. Exatamente, residências e empresas. Exatamente. Agora, assim, você é especialista nisso, a gente entra como curioso, né? A gente vai mostrar aqui para a galera que está em casa como é que funciona. Mas eu queria dizer o seguinte, como você falou, 11 mil casos representam ainda uma fatia pequena da geração de energia que o Brasil, obviamente, tem com a maioria das usinas, né? Elétricas, gás termoelétricas e tal. Agora, a minha pergunta é, é muito difícil você poder construir isso. Eu não estou falando não só de valores de investimento, mas assim, você para chegar até... Ah, quero fazer isso. Você tem que procurar uma empresa especializada. Quais são as vantagens de você parar e não, vou botar uma energia solar na minha casa? Então, a principal vantagem, obviamente, é o dinheiro, né? As placas, elas vão gerar eletricidade e isso vai reduzir a conta de luz no final do mês. Então, mexe no bolso. Mexe no bolso. Isso é a primeira vantagem mais óbvia que é, né? Todo mundo precisa reduzir os custos. Assim, lógico que você tem um investimento também para instalar, né? Com certeza. De acordo com o consumo que você tem. Com certeza. Mas depois que, teoricamente, as placas, né? Com você com a conta mais barata. E se eu estiver errado, você me corrija, né? Depois que pagar o meu investimento nas placas, depois é só alegria. É só alegria. Na verdade, uma coisa que você tem que investir, mas é diferente de um bem de consumo, de um carro, de uma TV, chuveiro elétrico. Aí você começa a comprar, você compra, na verdade, e no dia seguinte você já tem despesa. Chuveiro elétrico, o exemplo mais gritante, né? Você paga uma merreca na loja, mas todo mês você paga uma conta muito alta. O chuveiro é barato para comprar o elétrico, mas o que ele consome de energia é muito alta. Exatamente. E aqui você investe e no dia seguinte você já tem um lucro com isso. Porque você já está usando energia. Aqui, vamos dar um exemplo para entender, né? Aqui são as placas, obviamente. O que é que são esse monte de... Esse monte de coisinha prateada aí, esse azulzinho, não entendo nada. O que é que é isso? Então, isso aqui, essa placa se chama corretamente módulo, mas a gente pode falar placa. Pode falar placa solar. Pode falar placa solar. Ela é composta de células fotovoltaicas, cada quadradinho dessa é uma célula. É uma célula fotovoltaica. É feita de silício. Silício nada mais do que areia, só que muito purificado. Aí tem as linhas aqui prateadas que são condutores, né? Aqui bate o sol, gera eletricidade. O condutor é um fio achatado aqui, que leva a eletricidade para o aparelho que a gente vê logo em cima. Ah, então aqui abaixo uma ligada na outra cabeada. Isso, aqui tem um cabo de uma na outra. A gente até deixou meio solto aqui, normalmente não se faz isso. Ah, sim, só para exemplificar aqui. A gente foi montada aqui só para ser um exemplo, tipo uma maquete grande lá. Exatamente. E aqui uma ligada na outra. E essa energia vai por onde depois, não é? Ela sai daqui, por esse cabo aqui, esse cabo dá a volta aqui e entra no inversor. O inversor, ele transforma essa energia da forma que eu possa usar na minha rede da casa. Minha rede da casa que vem da rua... Da operadora de... Da concessionária. Da concessionária, isso. Ela vem por aqui, vamos então ver por isso aqui. Isso aqui é a conexão da rua. Ah. Eu tenho um medidor, é o relógio, né? Todo mundo tem um relógio lá em casa. Todo mundo já tem um quadro de distribuição. Ah, então você tem a energia, a sua energia produção pelas placas solares, mas você também está conectado à energia que você recebe normalmente. Exatamente. Elas trabalham meio que juntas. Elas se juntam, isso mesmo, elas se juntam, elas se misturam aqui dentro. Então essa energia que vem da rede, ela tem uma certa frequência, um certo ritmo. Imagina, vem com o samba, é aqui o inversor, ele tem que estar no mesmo ritmo. Ele não pode atravessar o samba que vem lá da rede, o ritmo. Se não atravessa aí, deu ruim. Não tira lá do 10. Agora, por exemplo, tem uma variação de cidade para cidade, é do mínimo que você paga na concessionária de consumo de watts, pelo watts. Como que eu vou saber quanto que eu preciso... Por exemplo, consumo por mês, gasto 200 reais de conta de luz. A taxa mínima no Rio de Janeiro, acho que é 80 reais, não é isso? A taxa mínima, na verdade, é calculada em quilo às horas e isso multiplicado com a tarifa. No Rio dá 80, no São Paulo dá 60 reais. Tá, vamos calcular isso. Aí eu gasto 200 de luz. Aí eu vou ter que procurar, obviamente, uma empresa especializada para saber quantas placas eu vou precisar para gerar essa energia que eu consumo, é isso? Ela vai pedir a sua conta de luz para fazer um dimensionamento. Aqui a gente tem seis placas, talvez você fica bem com seis, talvez você precisa oito, dez... Entendi, tem que fazer um cálculo, uma base baseada no que você consome. A gente fez uma simulação, gente, porque fica muita dúvida, assim, como é que funciona na prática? Quero comprar, penso em botar, é importante para mim, para mim compensa. A gente fez uma simulação para ter ideia dos custos. Olha aí. Olha só, uma família de São Paulo que gasta em média 250 de conta de luz, 200 reais, perdão, correspondente a um consumo de 340. Vai precisar de mais ou menos um sistema com oito placas solares. Isso vai custar, para instalar, mais ou menos 17 mil reais. Esse investimento deve se pagar em cerca de oito anos. Ou seja, é o que a gente falou, é um investimento de cara de 17 mil reais. Só que pós os oito anos, né, você não tem mais a conta de luz, só a taxinha mínima. Exatamente. Oito anos, né, para muita gente parece muito, mas é importante saber que essas placas, elas têm garantia, garantia de 25 anos. Ah, 25 anos? Você conhece alguma coisa com garantia de 25 anos? Eu, de vez em quando, quando eu conheço uma namorada nova, eu minto, eu falo que eu sou legalzão durante muitos anos pra frente, mas é difícil, agora vem cá. Então, olha, só pra comparar, né, então, se você visse no supermercado um pacote de fraldas, paga oito, ganha 25. Imagina a briga em cima desses pacotes de fraldas. É, não, é uma coisa, é um negócio, mas sim, mas por dar uma garantia tão grande também, não deve ter muita, a manutenção é pouca disso por mês, não se, não quebra como uma, não é uma coisa comum. Não, não, tem que limpar um pouquinho, aqui tem umas folhas, claro que aqui tem sombra das árvores, se não estarem embaixo da sombra, se não estarem onde tem sol o dia inteiro. Entendi, a gente botou aqui, a gente, aqui tá sombra, a gente tá um sol mais ou menos no meio das árvores, a gente botou só pra dar um exemplo. Ô, Hans, a gente recebeu uma pergunta da Larissa, que é daqui do Rio de Janeiro, vamos ver, ó. Ela pergunta, pode usar essas placas em apartamento? Como funciona? Então, é, a gente tem que usar um telhado com muito sol, portanto a cobertura, tem que ser a cobertura lá em cima, a partir disso, né, esse cabo aqui, que vem do inversor, eu posso puxar pra um apartamento e ligar no quadro do apartamento, tranquilamente. Sim, no caso do apartamento, ela vai entrar com certeza pra falar com o síndico, ver se as suas regras do condomínio, tá autorizada, ela vai colocar na cobertura do prédio e vai o cabeamento lá pra energia pra ela, isso é uma coisa possível de se fazer. Não é possível, deixa que o condomínio, deixa, deixa fazer. É, não, isso tanto funciona, já pegando clarona na pergunta dela, eu fui conhecer um morador aqui do Rio de Janeiro também, no caso ele mora no apartamento, o seu Guilherme, mas a cobertura é dele, ele mora na cobertura, e ele fez uma instalação fantástica, ele passou a produzir mais do que ele consome, olha aí, essas são as imagens lá na cobertura do seu Guilherme, que, aliás, um abração, seu Guilherme, pra esposa dele, que foi muito bem recebido, fez um bolinho de, meu Deus do céu, de amendoim, que, meu Pai Celeste, isso é o inversor dele. Isso é o inversor dele. E sabe o que ele fez? Como ele produz muita energia, e com a sobra dessa energia, ele compartilha com o filho dele, o Fernando, que mora a dois quilômetros de distância da casa dele. Aí a minha pergunta liga, depois eu descobri que não, não é um cabeamento da casa dele pro filho. Como é que funciona isso? Ele recebe isso em desconto? Eles recebem desconto. Então, esse relógio aqui, normalmente ele só mede a energia que entra dentro de casa. Mas, nesse caso de energia solar, a concessionária troca o relógio, enquanto um que mede a energia que entra e que sai. Que isso é legal, né? O inversor, ele sempre gera quando tem sol. E quando a gente não usa energia, essa energia vai pra rua e gera um crédito. A gente ganha pontos na concessionária, a gente ganha a energia que a gente pode usar à noite. Você não recebe em dia, você recebe em, tipo, um bônus, em energia. Por exemplo, a minha pergunta também que eu acho interessante. Se tá, eu viajei 10 dias, deixei tudo desligado, não tô usando luz nenhuma, né? Esses 10 dias eu perdi de ganhar energia ou a placa tá pegando, tá vindo pro inversor e tá mandando pra concessionária? Isso é muito legal, isso é muito legal você mencionar. Continua gerando, continua ganhando, né, concessionária. E quando você volta, liga aqui os seus aparelhos dentro de casa, tudo funciona e a energia volta. E eu vou dar com crédito bom, porque eu não consumi 10 dias e talvez são meses que eu vou poder dar uma busadinha a mais nas coisas ligadas. Se quiser, você pode até levar pra outro mês, vai valer por 5 anos esse crédito. Entendi. A gente recebeu uma pergunta também, de cara que ganha a pergunta. Gil Abreu, ele perguntou o seguinte, em dias nublados, mais ou menos chuvosos, lembra aquele morro massinho, ela também pega, capta também do sol a energia? Ela gera energia, ela capta energia, claro que menos. Igual aqui, né? A gente tá com sombra aqui, o inversor junto com as placas gera energia mais do que essa luz aqui consome. Então, neste momento, eu estou jogando energia aqui na rede, que é utilizada... E essa lâmpada aí tá sendo usada 100% com a plaquinha que tá aqui. 100% e ainda sobra energia. Obviamente, né? Meio que matemático. É muito sol, é muito sol, mais energia que vai capacitar e vai guardar. E quando tem, realmente, quando é noite, né? Não tem energia solar, então a energia toda vem da rede. O bacana é que eu não preciso me preocupar com o sol. Eu ligo o que eu quero ligar, posso ligar ar-condicionado, posso fazer uma fistança, convidar toda a família de Minas, todo mundo na minha casa vai estourar a conta. Minas, comunique, todo mundo junto. Sim, mas posso ligar o que quiser, mesmo com chuva, não tem problema nenhum. Então, isso é muito legal, porque é automático, não tem que ligar nada. Uma pergunta, elas são interligadas com a concessionária, entende? Então, por exemplo, vamos supor que um dia eu extrapolei, fiz uma baita festa, como você falou, a minha energia das placas solares lá acabou, ela vai saber que acabou e vai entrar automaticamente dentro da concessionária. Ela voltava dentro da concessionária. Aí, de manhã, já, pô, só usar o de novo, ela já se equaliza de novo, já vou usar a minha de novo. Elas trabalham uniforme. Junta aqui dentro, por isso que falei do samba, né? Do ritmo, elas se juntam na mesma bateria. Entendi. E você ouve aqui o som completo e não sabe... Tem que ser uma harmonia, né? Elas têm que ter harmonia. Por isso que isso é importante você chamar uma empresa realmente capacitar, por isso que a gente também dá curso, porque isso tem que ser certificado pelo Inmetro, as placas têm que ser certificadas pelo Inmetro. É, não, não, é uma coisa séria. Os cabos têm que durar também mais do que 25 anos, porque as placas duram. Então, isso não é um fiozinho qualquer. Isso é cabo de qualidade. Além de tudo, a gente está tentando esclarecer e tirar dúvidas, né, para quem está em casa, gente. E estão falando de uma energia muito mais limpa, né? Você está fazendo, né, bem para a natureza, mais sustentável. Agora, você como especialista da área, que você dá aula sobre isso, o que você acha que falta, apesar de ser novidade, né, a gente de 4 anos está usando em residência, o que você acha que falta para as pessoas procurarem mais, usarem mais, instalarem mais para dar um boom na placa solar? O que você acha que falta? Informação, o que você acha? Então, a informação está passando igual hoje, né? A gente retendia muita gente, mas a gente viu aqui 17 mil reais, não é todo mundo que tem isso na conta, né? Sim, exatamente. Ainda mais nos tempos de crise, sim. Hoje tem parcelamento, mas o que falta ainda é um programa governamental de um bom crédito que se paga através dessa redução. Tem alguns programas, o estado de Goiás incentiva, tem palmas em Tocantins, tem o plano de FGTS, que é muito interessante, porque a FGTS tem isso, né? Você guarda um dinheiro enquanto você trabalha, depois você investe. Para você poder usar ele em alguma coisa, sim. Exatamente. Isso ainda está tramitando. Está andando, né? Está andando. As coisas vão devagar, tomara que essa matéria estimule, tá? Nessa parte dos governamentais, enfim, para poder a gente ter uma energia mais limpa e que você também, obrigado, você esclareceu para as pessoas e a dica final, se teve dúvidas, quer conhecer de perto, procure uma empresa cadastrada, especializada, que sabe, entende, e você vai ser um negócio.